A gente vai chamar o grande amigo nosso, companheiro de Reginaldo Rossi, que vai mostrar um trabalho maravilhoso pra vocês. E com certeza, vocês não vão adorar, vocês vão amar. Pela música vocês vão saber o que é, viu? O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui em triunfo. A vocês que estão curtindo o nosso show, Banda Ross original. E vamos falar só de amor, de paixão. Torre de cotovelo, torre de paixão. Vitor de coro também. Essa música é o seguinte. Ela representa o porno, assim. Aquele cara que abandona a mulher. Que acha que é gostosão. Depois que leva um chifre. Falta voltando pra ela chorando. E diz, meu amor, falte pra mim. E ela não fala. É só, aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor. Garçom, no bar. Todo mundo é igual. Meu caso é mais um. É banal. Mas preste atenção. Por favor. O coré é com vocês. Vai, pode cantar. E manda uma carta pra mim avisar. E manda uma carta pra mim avisar. E manda uma carta pra mim avisar. E pra matar a carta pra mim avisar. E pra matar a tristeza. Estou no vergonha. Fica chato. Fica chato. Valente. E tem toda a razão. Fica só. Mas eu, eu só quero chorar. E eu vou minha conta apagar. Por isso, eu lhe peço atenção. E pra matar a tristeza. Só mesa de bar. Quero tomar todas. Vou me embriagar. Se eu pegar um sono. Aí o cara vem. Cheio de cachaça embriagado. E diz. Meu amor. Falte pra mim. E ela diz. Corno. Deite no chão. É isso aí, gente. Que prazer. A todos vocês. Obrigado.